Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma Dica da Drica. As meninas andam me perguntando bastante sobre rostinho de boneca. Existem várias formas de pintar rostinho de boneca. Eu não sou nenhuma expert com a tinta, então eu vou ensinar o jeito mais simples, mais fácil que tem para você fazer um rostinho sem erro. Isso para quem nunca pintou também um rostinho, você vai conseguir fazer tranquilamente, tá bom? É muito simples, tá? Olha aqui, ó, é um rostinho. Aqui eu fiz só uma... Costurei um círculo, enchi de plumante e tal. Então, esse é um rostinho básico, simples, que qualquer pessoa pode fazer, basta saber dar dois pinguinhos de tinta preta e tinta branca no rostinho e você consegue fazer, tá certo? Então, olha, é que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. O que que é importante, o que que é interessante? Deixa eu ver se vocês estão enxergando aí sim. O legal é você, quando você tem um rostinho da tua boneca, você imagina que aqui vai o meu cabelinho, certo? Então, você vai riscar no meio, tá? Tu vai... Tem essas canetinhas que apaga com ferro ou giz, alguma coisa que você possa apagar depois? Você traça um risco no meio, tá? Isso sai depois, certo? E você traça outro risco... Então, você imagina que aqui, ó, vai ter o cabelinho da boneca. Então, o meu meio vai ser um pouquinho mais pra baixo, certo? E você traça outro risco aqui, ó, certo? Poderia ser um pouquinho mais pra baixo? Poderia. Depende do que que você vai fazer com a boneca. Mas eu tracei aqui. Então, os olhos vão estar aqui, ó, tá? Como eu fiz aqui, ó, eu tracei esse risco. Pode usar tinta de tecido, tinta PVA, tinta... A tinta que você tiver é porque você não vai lavar. Se você for lavar, você vai usar tinta de tecido, obviamente, tá? Então, o que que é... Como que eu vou fazer esses dois pingos pretos? Você usa a bunda de pincel, tá vendo? Aqui, ó, tem uma bunda de pincel menor. Deste lado aqui, ó, eu fiz com esse pincel, não sei se vocês conseguem ver, tá? Existe boleadores, existe, ó, eu tenho aqui, ó, isso são boleadores, se vocês forem em lojas aí de... Que vende tintas, até papelarias, você encontra os boleadores, tá? Tem aquele pinta bolinha, também dá pra ser feito. Deixa eu até ver se eu tenho um próximo, que eu não tenho um próximo. Pode ser feito com pinta bolinha, tá? Se você quer um pintinho, uma pintinha menor, pode ser a ponta de uma lapiseira. Então, assim, é tranquilo. Você faz com que você tenha, ó. Aqui, então, vamos colocar, eu vou colocar um... Vou fazer que nem eu fiz desse lado aqui, um olhão, tá? Então, aqui eu pinguei um pouquinho de tinta preta, ó, eu venho aqui e numa vez só eu coloco, ó, coloquei numa vez só, tá vendo? Vocês conseguem ver? Ó, então, molhei numa vez só, tá? Não fica borrando, não fica tentando remendar, é numa vez só. Pronto, eu fiz o meu olho. Então, é simples, não tem nada de... Ah, eu não consigo fazer uma boneca porque eu não sei fazer o olho. A minha sugestão, muitas vezes, é faça... Brinque, pegue um pedaço de tecido e fique brincando. Faça a bolinha grande, faça a bolinha pequena, é... Façam cílios, tá? Então, aqui, eu vou secar, vai fazer um pouquinho de barulho, porque eu vou secar aqui pra gente poder dar continuidade. Tá vendo que a medida que eu vou secando, vai sumindo a canetinha que eu marquei ali, tá? Quem não tiver, faz com giz de alfaiate. É... Aquele... Esse giz aqui, ó, também é muito bom, ó. Que é aquele giz, eu chamo de chineizinho, que ele apaga também com ferro, tá? E agora, eu venho aqui. Se você, ó, eu vou fazer com bolhador, mas poderia ser com a ponta de uma lapiseira, sem o grafite, tá? Pode ser com a ponta de uma caneta, que não tenha mais tinta, tá? Aí, você pode vir aqui, a minha tinta até já endureceu aqui por causa do ar, mas, ó, tu vem aqui, molha, uma vez só, molha, uma vez só. É, a tinta dava... Tá vendo que a tinta dava, não secou ainda bem. Pego uma outra ponta de uma outra caneta, um palito de dente, um palito de churrasco, tá? Então, e faço mais um pinguim, ó, uma luzinha aqui em cima, ó. Deixa eu ver se... Acho que se eu botar aqui, ó, ó, aqui... É ruim gravando que a gente se preocupa em mostrar, mas, enfim, é pra vocês, tá vendo? Deu mais um... Poderia ser um pouquinho menor, até fiz muito aqui com a minha mão, certo? Então, tá aqui, ó, fiz a luz. Pega um blush, um blushzinho aí que você tem, tá? Qualquer marca, pode ir lá no camelô, pode ser aquele blushzinho. Pode pegar um pedacinho de algodão cotonete, tá? Que eu tenho um pincel que eu uso, mas pode ser o cotonete, pode ser o algodãozinho, ó. E já vamos passar... Onde que eu passo blush? Nem embaixo, nem em cima, ó, na linha dos olhos aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que eu tô passando na linha dos olhos? Depois ele vai sair, você pode passar, ó, movimentos circulares, tá? Ó, na linha dos olhos, movimentos circulares. Minhas pintinhas brancas podiam ter ficado menor, mas é que eu tô... Aqui, tá? Mas assim, ó, a ideia aqui, gente, é pra vocês entenderem que não é nem um bicho de sete cabeças fazer um rostinho de boneca. É difícil pintar aqueles olhos mais elaborados, aí tem técnicas, existe extensio, que também é fácil. Mas se você quer fazer uma boneca... Aqui, ó, uma boneca mais simples, olha aqui. Tá vendo aqui, ó? Dois pinguinhos, o blush, dois pinguinhos brancos, pronto. Tá aqui com a minha bonequinha, tá pronta. Tá certo? Aqui eu fiz um olho exagerado, pra vocês poderem olhar, né, perceber aqui. E nas bochechinhas, eu pego a tinta branca também, ó, e dou umas luzinhas, eu acho que fica gracioso, ó. Deixa eu ver aí, ó, tá? Fica meio serelepe. Aqui, aqui, tá certo? E tá aí. Quer incrementar um pouquinho mais? Existem essas canetas aqui, ó, eu não sou muito de fazer propaganda, mas chama-se caneta Micron. Ela tem a 01, 05, 005, então, ela vai ficando, ó, eu vou mostrar aqui, essa aqui é uma 01, a ponta dela, ó, é assim, tá? Essa aqui é a 005, ó, a ponta é bem, deixa eu colocar aqui, bem mais fina, tá? Então, é, a 0, eu vou, deixa eu tirar aqui, eu tenho uma, a 05, então, eu vou tirar aqui, ó, 05. Então, aqui, ó, a 05, vou colocar aqui a 01 e a 005. Ó, 05, 01 e 005, não sei se vocês conseguem ver a dimensão das pontas, ó. Então, quando vocês forem comprar, é, dependendo do que você usa, eu uso, a que é o mais, o que eu mais uso é a 005, tá? Que é o que tem o risquinho, é, mais, mais delicadinho, faz um contorno mais delicado, tá? Aí, o que eu faço aqui, ó, eu quero fazer, eu faço um risquinho, tá vendo? É um risquinho, mas olha, quase nada, ó, ó, tá vendo? Um risquinho aqui, ó, é só pra dar o ar da graça, tá? Então, aí, vocês podem brincar, fica um risco, eu não sei fazer risco de pincel, a mão, bem, bem fininho. Então, eu acho assim, ó, que as pessoas não devem deixar de fazer as coisas, porque não tem... Eu não nasci com talento pra pintura, mas eu me viro, entendeu? Eu nasci, eu vou mais pra costura, mas eu brinco, eu pinto, eu já pintei olhos, eu uso gabarito. É, eu vou me virando com o que eu tenho, então, eu quis passar isso aqui pra vocês hoje, porque eu vejo que muita gente tem dificuldade de pintar um olhinho mais simples possível. Aqui tem um olhinho mais simples possível, tá? É um rostinho mais simples possível, mas é um rostinho de boneca. Se você quiser inventar um narizinho ou uma boquinha, eu, particularmente, eu gosto de deixar as bonecas, todo mundo me pergunta, por que que as bonecas não têm boca? Porque eu gosto de olhar pra boneca e a boneca, ela vai me transmitir uma alegria, uma tristeza, você vai colocar o sentimento que você tem nessa boneca. Às vezes, a criança tá brincando com a boneca, ela fala assim, ai, mamãe, hoje ela tá triste, ai, mamãe, hoje ela tá feliz. Então, cria-se uma coisa lúdica, uma imaginação no rosto da boneca. Mas quem quer colocar boquinha, nariz, pode sim, a boneca é sua, faça. Então, faça uma coisinha, um narizinho assim, ó, delicadinho, tá? Ó, tá vendo? Eu fiz uma coisa assim. É, existe, daí tem os stencil, você pode vir aqui, deixa eu pegar a menor aqui, a 05, tá? Você pode fazer aqui, ó, uma boquinha, você pode fazer uma boquinha assim, ó, meio de lado, ó, lá, rindo, ó, fazer um, uma bochechinha, tá certo, ó? Pode fazer, pode, deixa eu apagar esse risco aqui pra não atrapalhar. Tá vendo, ó? Então, ó, tá vendo? Ela ficou agora, você imagina que ela vai ter o cabelinho e tal, né? Então, não deixem de fazer por medo ou porque você, ah, não consigo. Consegue sim, a gente consegue, se a gente tem vontade, tem foco, a gente consegue. E hoje eu quero propor uma coisa pra vocês. Eu quero gravar um vídeo na segunda-feira. Hoje nós estamos na quinta-feira 22 de março, então o vídeo vai pra segunda 26. Eu queria que hoje vocês deixassem nos comentários aí abaixo do meu canal, aí depois que vocês olham esse vídeo. Quais são as suas dúvidas? Eu queria fazer um vídeo de perguntas e respostas. Então, vocês coloquem as perguntas aí embaixo e eu vou olhar uma por uma e vou gravar as respostas pro nosso próximo vídeo. Tá bom? Eu espero vocês. Eu tenho, olha, essa coleção maravilhosa aqui que tá atrás de mim, tá esperando por vocês. Quero mostrar tudo. Eu quero que vocês se cadastrem no www.adrianachitz.com.br que lá eu tenho disponível um coelhinho maravilhoso. Quem não fez ainda, se cadastra que vocês vão receber no e-mail de vocês a aula completa do coelhinho com molde, foto, passo a passo, direitinho pra vocês produzirem pra essa Páscoa. Eu sei que muita gente já recebeu e quem não recebeu, então, inscreva-se no www.adrianachitz.com.br Lá vai ter um link, você coloca o seu e-mail pra você receber a aula do coelhinho Nino que eu não sei por onde ele anda, porque ele já tá passeando aqui mas você vai receber essa aula e vai fazer esse coelhinho. E deixa aqui os comentários que segunda-feira eu vou fazer uma aulinha de perguntas e respostas. Todas as dúvidas que você tiver em relação à costura, bonecas, deixa aí embaixo ou outros assuntos e eu vou fazer uma análise e vou responder pra vocês na segunda-feira, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica hoje do rostinho e espero, então, as perguntas de vocês abaixo desse vídeo pra que eu possa responder segunda-feira, dia 26 de março. Um beijo a todas, muito obrigada pela presença e até segunda-feira.